Pia mesmo, a vida do homem, dizendo que ia trabalhar, saiu cedo de casa, dizendo que ia para a roça. A situação, a enxada foi, saiu e o homem deitado. O que é isso aí, pai? Oi, menina, o que foi? Tu de novo, menina. O pai não ia trabalhar, pai. O que é que tu vinha essa praia? Deu de novo? Vim de novo, mas mandou eu vir de novo, eu vim. Mas meu pai é eterno. Menina, eu fui de uma trabalhadinha, mas eu estou imurecida, não vai viver só trabalhando, não. Você vive imurecida, não sei de que. Vive no horreiro? A mãe de vocês não quer um... Tua mãe não quer um marido, nem um trabalhador, não. Ela quer um escravo, quer me matar no serviço, que nem um jeque carregando cangado de caivão. Tem que trabalhar, pai. A pô, não foi agora tarde, não, minha filha? Ela não vai querer mais pai em casa, não. Não fui de jeito nenhum agora, filho de Itália, estou descansada. De jeito nenhum. Oi, meu filho. Oi, pai, aqui a roupa que o homem mandou, o senhor e o Cibora, que ela falou que não está aceitando mais o senhor, não. Que não quer mais um peguiçoso em casa, não. Eu vou ficar honrada, o senhor. Ela falou isso, foi? Eu também não queria, meu filho, maia, também. Ela disse que o senhor ficasse com o rádio e ela ficasse com o rádio. A pô, foi até bom. Já estão dividindo as coisas. Se ela mandou, eu vou até ir embora, de jeito nenhum. O serviço bonito. Não quer sair, meu filho. O rádio de pai. Ela mandou o rádio, foi? Foi, ela não falou para ela ficar com o rádio, pai, com o rádio. Foi, pronto. Se ela mandou o rádio, ficou com a televisão, tá bom. Eu também não deixava o rádio, de jeito nenhum. Eu não deixava meu rádio, porque esse rádio aqui deu para a gandaia, para ficar o chão. Eu só, porra, não estou nem vendo, amigas. Deixa aqui, amigas. Ai, tá bom. Eu vou guardar minha roupinha. Guardar minha roupinha. Eu vou arreitar para ir embora mesmo. A foice também, pai, não esquecer. A foice trabalhou agora, ele está aqui, só uma beleza com essa enxada. Trabalhou ali em pé, né? Viu? Aqui, papai, ó. Tá bom, meu filho, me dê a foice, a enxada que eu vou levar também. Pronto, é porque eu vou trabalhar para o meio do mundo. É porque eu vou trabalhar para o meio do mundo, é com isso daqui mesmo. Boa sorte. O que eu estou levando é essa foice e o meu rádio. Então, eu estou levando rádio aqui em ponta, quer dizer que ela vai ficar com a telezão lá, né? Só de boa. Levar a rede também, né? Aqui eu vou dormir aqui embaixo da ponte. Agora eu não tenho casa não, perdi casa, perdi mulher, perdi tudo. Por que quis? Ela é só trabalhar. Trabalhar o negócio de trabalhar. Se trabalhar é rica, já que tem o caço de ouro. Mas, menino, eu vou viver no canto, só tendo abuso, aperreio. Não posso dormir, de jeito nenhum eu não posso dormir. Cheguei aqui aí das 10 horas da manhã, cheguei essa menina para me perrear agora quase. Se eu não venho para ir dormir aí a noite toda. Isso é problema meu. Se você gosta muito, é se importar com a minha vida e estar atrás dele. Mas também tem uma coisa, eu já fui embora três vezes com essa. Agora, essa aqui é as quatro vezes. Pai, volta depois. Volto mais não, porque eu tenho vergonha. Ah, tá bom. Deu vergonha da monta. Essa aqui, a porta também. Quer dizer que, ela vai ficar com a televisão, né? Vai. Pronto. E eu fui com o raio. Também o mofo que tinha lá em casa é a televisão e o raio de velho. A televisão está só caindo os tacos lá. Eu ficando com o meu raio, com o meu som. Mas menino, eu vou ir embora, menino. Arrumar um meio de viver nesse meio do mundo. Pessoal, estou indo embora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like lá. Mete o dedo lá e comente lá alguma coisa lá, gente. E até a próxima, que eu estou indo embora. Gente, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o comentário aí e que não pule nenhum pedacinho desse vídeo. Veja até o final.